Céu nublado é sinal de chuva. E chuva é sinônimo de fim de ano. Aqui na terra do voo livre, a única coisa que se vê no céu o ano todo é paraglider e avião. Mas nesta época a história se inverte. A atração está aqui embaixo. A chuva leva o calor embora e a mocinha pode até sentar no banco da praça para ler mensagens no celular. Bem pertinho dela, homens trabalham a todo vapor para deixar tudo impecável para esta que promete ser a melhor época do ano. A expectativa é que o comércio possa crescer neste final de ano. Nós tivemos um ano meio turbulento e a gente está na expectativa que este ano as lojas, o comerciante possa vender mais. Quem trabalha com o comércio também espera isso. Este empresário do setor infantil já coloca o novo estoque para aguardar aquele titio ou titia que vem de fora e gosta de deixar um presentinho. A gente já percebe um aumento do movimento. As ruas já começam a movimentar. Outra expectativa nossa é a questão da ornamentação das ruas, que também motiva a população a estar saindo para ver a ornamentação e com isso naturalmente fomentando o comércio. Todo mundo que vive do comércio sabe que neste período se gasta mais com a empresa, mas também é a chance de faturar mais. Para atrair os clientes, a Associação Comercial e a Prefeitura prometem tornar a cidade uma referência em Natal, sem gastar dinheiro público. Essa união, Associação e Prefeitura, já vem há três anos para fazer o melhor Natal de todos os tempos. Então a gente, a cada ano, vem crescendo, vem crescendo. Esse ano nós temos a novidade que tanto a Prefeitura quanto a Associação uniram força para buscar parceiros. Então tem parceiros que são da Associação, tem parceiros que são da Prefeitura, que a gente uniu força para que a Prefeitura não gastasse nenhum tostão. A parte que a Prefeitura está fazendo é nos ajudar, junto com a Associação, a planejar o maior e melhor Natal de todos os tempos. E ela também está entrando com a mão de obra, com a manutenção, que é o que ela tem para fazer, de uma forma que não tire nada dos cofres públicos. Todo ano a gente procura fazer mais bacana do que o ano anterior. Claro que a gente tem as limitações financeiras, mas graças a Deus esse ano, com um envolvimento muito forte da Associação Comercial, dos comerciantes, eu já queria agradecer muitos comerciantes patrocinando o Natal, percebendo que é importante para a cidade, para a gente elevar a autoestima do Valadarense, também atrair visitantes para a cidade. Então, o Natal já começa na próxima sexta-feira, para termos o mês de dezembro bem iluminado, principalmente para o nosso comércio, que é o maior gerador de emprego e renda da nossa cidade. Na fachada da Prefeitura, o Andaime já é para começar a pintura do Paredão. Toda essa frente vai receber uma cortina de brilho. Olha só, aquilo ali é só uma prévia de como vai ficar a praça na sexta-feira, quando será lançada oficialmente a iluminação de Natal. Todas as árvores vão receber os famosos pisca-pisca, e os funcionários já estão trabalhando a todo vapor. De acordo com a organização, neste ano tem um diferencial, porque a área central da Avenida Minas Gerais também vai receber decoração. Ah, vão dizer que nós vamos ter o bom velhinho espalhado pela praça, alguns saudadinhos de chumbos, alguns paisagismos no centro da Avenida Minas Gerais, tem algumas coisas boas aí por vir. O atrativo já está quase pronto. Vamos ver agora se agrada a clientela. Deixa todo mundo mais... Mais espiritualizado. Isso, mais leve e tudo, esquece os problemas, todo mundo tem dinheiro naquela hora, entendeu? Então é muito bom.